Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal e muito engraçado que é os tipos de aluno. Eu vou fazer três tipos de aluno. O primeiro é aquele tipo de aluno que faz coisas bem rápido, tá? Vocês em casa, que estão do outro lado da tela, botem aqui nos comentários que tipos de aluno você é? Bom, o primeiro aluno é aquele que faz essa coisa bem rápido para poder ir na casa de um amigo. Mãe, cheguei! Vai fazer exercício, Carol! Ai, 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 meu Senhor do céu! Pessoal, eu tenho que fazer esse evento rápido que eu vou na casa da minha amiga. Olha! Ai, mãe! Ai! Hum! Aqui... Deixa eu ver... Tá... Gente, tem umas quatro ou cinco perguntas aqui. Ainda tem inglês em fazer? Ainda não precisa. Ai, gente, falta umas quatro ou cinco perguntas. Já terminei? Não. Falta a última. Ai! Vamos andar na casa da minha amiga. Mãe, terminou o primeiro. Segundo, segundo, segundo. Aqui. Ai, tudo em inglês. Tá. Isso aqui é de inglês. Chato, chato, chato. Tananã, 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 tatatá, 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 gente, quanta pergunta! Isso foi assim. Sim, 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 sim. Agora é só ler. Eu... Ai, eu já sei o que é o que é o menino na escola. Pronto, mãe, terminei! O segundo aluno, ai, 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 aquele aluno preguiçoso, que não faz nenhuma tarefa, fica aí só mexendo no celular e depois que a mãe fala, ai, meu filho, já terminou, daí você vai, corre e faz o dever. Nossa senhora, eu já tinha feito nas horas. Mãezinha querida, cheguei! Vai fazer exercício, Carol! Eu não tenho onde fazer, vou mexer no celular. Vou fazer não, agora vai dormir. Já acabou o exercício, Carol! Ai, tem que fazer exercício, exercício, pior que é de português e inglês. Ai, que chato! 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 Ai, como eu não gosto de fazer dever de casa! Pronto, mãe, terminei! Depois eu vou ver, viu? Depois eu vou ver, viu? Ai, que chato! A mãe grita, minha filha, você já pegou seus materiais? Daí você fala, não mãe, já vou pegar! Daí você esqueceu de fazer, na última hora, né? Ai, eu não vou fazer esse exercício, nem que a beca fuja! Mãe, já se arrumei, agora eu só vou pegar meus materiais! Esqueci de uma TV de casa! Eu vou pegar agora! Tem que fazer isso! Agora! Agora mesmo! Ai, gente, tô... Tô... Ai, eu não acredito! Eu devia ter que ter a noite! Não, não, não! Ai, de tarde! Terminei! Cara, a boca, cara! Não vai ter que saber o que eu fiz! Pronto, mãe! Então, pessoal, foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Clique no gostei, deixe seu like! E não deixe de falar que tipo de aluno você é! Até mais! Até o próximo vídeo! Vem! Vem!